A gente tem que continuar com os cuidados porque efetivamente a pandemia não acabou, né? Sim, o vírus está aí, o contágio está aí, enfim, e a gente precisa continuar com as medidas de proteção, quais sejam, sem aglomeração, uso de máscaras, lavar a mão, álcool toda hora, todo momento, que nós tenhamos mais paciência, que a gente vai chegar lá, que nós estamos no rumo certo.